Refumei o corredor Um corpo todo bronzeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Fui a pé a Salvador De joelho ao Redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Fui a pé a Salvador Pra voltar Pra curar a minha dor Procurei-lhe um bom doutor Me mandou beijar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Tá perdoado Se vou parte com o café Evitar com o café A deixar teu dia mais gostoso De almoçar Se quiser repetir De louco o quê E faz daquele jeito Carilhoso Deixa a pinta A receita Só brincar De se esconder Tarde, chuva, fico mais Só brincar Eu até o futuro Eu até o mundo Jantar Tu vai ver Só pode esperar Eu até a Salvador De joelho ao Redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo Mas olhando Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Na pena E se voltar, te vou café E me dar um capo Pra deixar teu dia mais gostoso De almoçar o que quiser Repetir, te loucurei Faz aquele jeito que a me rezer Chapim para agradecer Só brincar de se esconder Tarde e tudo eu fico mais focosa E eu afirmo no pro jantar Tu vai ver, só pode esperar De almoçar o que quiser E repetir, te loucurei Faz aquele jeito carinhoso E eu afirmo no pro jantar Tu vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa Maria do socorro Suas pernas torneadas Pelas madeiras do morro Ela vai pro bairro Ela vai pro bairro e fugir Tichote e top do amor Já foi Miss Comunidade Já foi Miss Comunidade Na favela Hoje sonha em morar no outro lugar Mas o cachorro não fecha A gata se queixa, mas fuga Ela vai pro bairro e fugir Maria do socorro Maria do socorro Suas pernas torneadas Pelas madeiras do morro Ela vai pro bairro e fugir Tichote e top do amor Maria do socorro Maria do socorro Suas pernas torneadas Pelas madeiras do morro Ela vai pro bairro e fugir Tichote e top do amor É afim do Zé Galinha Mas namoros é cachorro É afim do Zé Galinha Mas namoros é cachorro Afim do Zé Galinha E namoros é cachorro Pode chegar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de vão Nós precisamos de você nesse cordão Pode chegar que a casa é grande E é toda nossa Vamos limpar o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa revolução Da unidade vai nascer a nossa idade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas É bem melhor Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com a união No pique de uma escola No pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vamos embora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros pelar É o é o é o é o é a Que a festa vai apenas começar É o é o é o é a Não vamos deixar ninguém dispersar Pode chegar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de vão Nós precisamos de você nesse encontro Pode chegar que a casa é que o dia é toda nossa Vamos lembrar o salão, para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução Da unidade vai nascer a nossa idade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com a união Do pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém atrapalhar pra nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Comparar a cara essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E o e o e a Que a festa vai apenas começar E o e o e a Não vamos deixar ninguém dispensar Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É revolução Amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É revolução Amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Disseram também que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É revolução Amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção É emoção O amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Que vem abençoar o nosso amor Que vem abençoar o nosso amor Não quer mais chuteca, já come feijão E posso até ver os meus traços Seus primeiros passos tropecem Seguro eu não deixo cair Se cai levanta, continua A porta da rua fechada A criança não deixa sair Da linha Da linha Reflexo no espelho Levo a emoção A lágrima ameaça do olho cair Semente percumou Já começa a existir Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Antônio foi criando espaço Colou do meu braço Nasceu outro dia Já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai Já não suja na cama Não quer mais chupeta Já come feijão E posso até ver os meus traços Nos primeiros passos Seguro eu não deixo cair Se cai levanta, continua A porta da rua fechada A criança não deixa sair Da linha Da linha Reflexo no espelho Levo a emoção A lágrima ameaça do olho cair Semente percumou Já começa a existir Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador 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 Com muito dinheiro e carro do Uno Modelo importado, tudo tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV É pra que tanta banca na terra da santa como você vê A feira tá pouco, o bicho tá solto Tem muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não veio e dinheiro não dá, não dá Mas tem muito bamba fazendo letrão Tem muito samba na concentração A riqueza que você não tem Mas não Com muito dinheiro e carro do Uno Modelo importado, tudo tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV É pra que tanta banca na terra da santa como você vê A feira tá pouco, o bicho tá solto Muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não veio e dinheiro não dá Mas tem muito bafafá Mas tem muito bamba fazendo letrão Tem muito samba na concentração A riqueza que você não tem mais não E tem muita água no nosso feijão Muita mandinga na minha oração A riqueza que você não tem mais não Muita maria no do João Tem muita rosa pelo quarteirão A riqueza que você não tem mais não E tem muita água no nosso feijão Muita mandinga na minha oração Muita riqueza que você não tem mais não Muita maria no do João Tem muita rosa pelo quarteirão Muita riqueza que você não tem mais não Muita maria no do João Pronto Agora que voltou tudo ao normal Talvez você consiga ser menos feio E um pouco mais real Esqueça As horas nunca andam para trás Todo dia é dia de aprender um pouco Muito que a vida traz Mas muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por mais Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero Mais Chega Não me condena e pelo seu ganar Pesos e medidas não servem pra ninguém poder nos comparar Por que eu não pertenço ao mesmo lugar E você se afronta tão raso Não valei pra tentar te salvar Porque muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por mais Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero Um beijar A qualidade está inferior E não é a quantidade que faz A estrutura de um grande amor Simplesmente seja O que você julgar ser o melhor Mas lembre-se Tudo que começa com muito Pode acabar Muito pior E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por mais Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais E pouco eu não quero mais E pouco eu não quero mais Me deixe feliz da inquisição Só que já morreu na fogueira Sabe o que é ser parou Eu sou pauta, toda obra Deus das asas, a minha cor Minha força não é bruta Não sofrerá nem soputa Porque nem toda feiticeira é confunda Meu peito não é de silicone Sou uma mágica e muito homem Nem toda feiticeira é confunda Nem toda brasileira é funda Meu peito não é de silicone Meu peito não é de silicone Sou uma mágica e muito homem Sou rainha do meu tanque Sou rainha do meu tanque Só uma de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Falguei Não sou atriz, não sou atriz Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é confunda Meu peito não é de silicone Meu peito não é de silicone Meu peito não é de silicone Sou uma mágica e muito homem Meu peito não é de silicone Meu peito não é de silicone Meu peito não é de silicone San de notícias do mundo De lá diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar Dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem o sol olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar Leva no teu bombar, leva Leva que quero ver meu pai Caminho voltado a pé, caminho das águas Leva que quero ver meu pai A barca cega o seu mundo aumentar Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda que eu tô com você Oh, miras, oh, rumba Leva que quero ver meu pai Leva no teu bombar, me leva Leva que quero ver meu pai Caminho voltado a pé Caminho voltado a pé, caminho das águas 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 Leva no teu bunda, me leva Leva que quero ver, meu pai A minha o bordado afeta, a minha o das águas Leva que quero ver, meu pai Já falei tantas vezes, do verde nos teus olhos Todos os sentimentos me tocam a alma, alegria, tristeza Se espalhando no campo, no canto, no gesto, no sonho, na vida Mas agora eu balanço, essa dança nos toma, esse som nos abraça Meu amor O teu corpo moreno vai abrindo caminhos Acelera meu peito, nem acredito no sonho que vejo E seguimos dançando, balanço, malandro, tudo rodando Parece que o mundo foi feito pra nós, nesse som que nos toca Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanto, feita num beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanto, feita num beijo Fogo, sol e agora, parte sul, leste, oeste Lua, nuvens, estrendas, a banda toca, parece magia E é pura beleza, essa música sente, parece que a gente Se enrola corrente e tão de repente você tem a mim Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanto, feita num beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanto, feita num beijo Me prende, me prende, me prende em tuas pernas Me prende, me prende, me prende em tuas pernas Me prende, me prende, me prende em tuas pernas Mas agora eu balanço, essa dança no estômago Você tem a mim Me prende, me prende, me prende em tuas pernas Me prende, me prende em tuas pernas Me prende, me prende em tuas pernas Música Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar Um amor pra se interrogar É muito louco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Vazio Vem deixar louca É só beijar tua boca que eu me arrepio E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também sei Quantas vezes sonhei juntar teu corpo Meu corpo no corpo Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vem ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem É ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei de esperar Me cansei De querer encontrar O amor pra sempre Teu lugar É muito louco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Vazio Me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio Abre a madrugada Abre a madrugada E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também Eu também Sei Quantas vezes sonhei Junto a teu corpo Eu vou No corpo Só vem Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vem É ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Vem Vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vamos ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Essa mágoa perfeita, você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito, sempre faz alguém chorar Eu choro e saudade tá doendo E lá vem você querendo, outra vez me maltratar O amor, só é bom quando é pra dois É amor, é antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer, não dá Se teu desejo era viver, se deu vontade de saber Se for feliz até posso dizer que sim O teu reinado acabou, chegou ao fim Eu não nasci pra você, nem você pra mim Moço, maltratar não é direito Essa mágoa não tem, você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito, sempre faz alguém chorar Eu choro e saudade tá doendo E lá vem você querendo, outra vez me maltratar O amor, só é bom quando é pra dois É eterno, é antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer, não dá Se teu desejo era viver, se deu vontade de saber Se for feliz até posso dizer que sim O teu reinado acabou, chegou ao fim Eu não nasci pra você, nem você pra mim Vai! Vai, vai, vai Vai, 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 vai Conta outra, nessa eu não cai mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz Corta essa, de querer me impressionar A coisa boa é Deus queimar Mesteira é a gente queimar Corta outra, nessa eu não cai mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz E corta essa, de querer me impressionar A coisa boa é Deus queimar Mesteira é a gente queimar Você jurou pra mim que foi doença Que te impediu de vir me encontrar O mundo é bem menor do que tu pensa E ontem já vieram me falar Que você tava lá No barco da comunidade Bebendo e se acabando de dançar Você não cai no sal O brigo não fala Minha verdade Sinceridade Sai que a fila tem que andar Sinceridade Sai que a fila tem que andar Corta outra, nessa eu não cai mais Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz E corta essa, de querer me impressionar A coisa boa é Deus queimar Mesteira é a gente queimar Depois de te deixar na geladeira Eu resolvi te dar colher de chá É dura a tua cara de madeira Tão dura que me bastou eu me brincar E você tava lá Jogando todo o teu peixe só Pra se matar a mulher adalada Mas eu não caio no sol O brigo não fala a minha verdade Sinceridade Sai que a fila tem que andar Sinceridade Sai que a fila tem que andar Depois de te deixar na geladeira Eu resolvi te dar colher de chá É dura a tua cara de madeira Tão dura que me bastou eu me brincar E você tava lá E o mundo todo deu E o dia só Pra se matar a mulher adalada Mas eu não caio no sol O brigo não fala a minha verdade Sinceridade Sai que a fila tem que andar Sinceridade Sai que a fila tem que andar Volta a outra Volta a outra Nessa eu não caio mais Já foi seu tempo E que eu pensei que você era o amor Rapaz E corta essa De querer me impressionar Pois a dor é Deus quem tá Pesteira É a gente que faz Pesteira É você que faz Pestira Vou pra outra Vou pra outra Ei Amém. 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 Amém.